Eu vou criar o lalau sozinho. É o que você vai fazer? Só para mim. Agora eu vou trazer o lalau sozinho. Tá bom, vou achar o mundo onde vocês se importam para eu nascer. O que a Lala vai fazer? Conta para a mãe. Por que você está brava? Eu estou brava com a mãe. Por que você está brava com a mãe? O papai é bonzinho. Tá, Laura, olha aqui. Me diz por que você está brava comigo. Estou brava com você. Por que? O que a mãe fez? Você fez o lalau de castigo. Você está brava comigo porque eu deixei o lalau de castigo? É isso? Eu estou você, mãe. Ah, tá. E você está protegendo o seu irmão? Estou. Você está cuidando do seu irmão? E ele está deitado no seu colo? E você vai criar ele sozinho? Você vai criar o lalau sozinho? Eu estou cuidando dele. Eu estou brava com você. Senão eu vou criar o papai e o lalau sozinho. O lalau está no teu colo? Ele está no meu colo. Eu estou tentando fazer carinho nele. Você está cuidando do seu irmão? Então vai lá. Então vai lá beijando o papai. Não vou se ficar bem. Pode me dar minha toalha. Abraça o dono, então. Pode me dar minha toalha. Abraça o Léo, então. Dá um beijo no seu irmão. Pode me dar minha toalha. Faz carinho. Faz carinho. A Laura é uma boa irmã? Eu também estou animada. Você é a guardiã do Léo? Eu estou a guardiã do Léo. Eu estou brava com você, mãe. Ah, me desculpe. Não. Eu estou a guardiã do Léo. 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 Obrigado.